Olá, tanquinhos e tanquinhas, e sejam bem-vindos a uma das receitas mais fáceis e simples deste canal. O que a gente vai fazer hoje é o bolo super simples e fácil de amendoim do Sr. Tanquinho. São apenas três ingredientes que você vai precisar. Então, se você gosta de amendoim, se você gosta de bolo, se você gosta de paçoquinha, já deixa o seu like aqui no vídeo e deixa o seu comentário aqui embaixo, contando pra gente se você gosta mais de bolo, ou de paçoquinha, ou de bolo de paçoquinha. E eu já vou mostrar como que se faz essa receita super simples. Bom, você vai precisar de um recipiente pra misturar esses ingredientes. E quais são esses ingredientes? Aqui eu tenho dois ovos pequenos, inteiros. Se seus ovos forem grandes, você pode utilizar uma gema e duas claras. Mas aí você vai colocar os ovos inteiros aqui. Aí aqui eu tenho 50 gramas de adoçante eritritol, ou você poderia utilizar 30 gramas, 35 de adoçante xilitol. Você vai misturar esses dois ingredientes e depois vai adicionar o sabor amendoim, que é a farinha de amendoim. Vai misturar bem isso daqui antes, deixar bem homogêneo, deixar bem aerada essa mistura. E depois a gente vai adicionar a farinha. Eu bati aqui por cerca de 3 minutos, deu uma aumentadinha no volume. Agora eu vou adicionar uma xícara, cerca de 100 gramas, de farinha de amendoim. Farinha de amendoim é super barata, você encontra em qualquer lugar. Mas você pode fazer a sua própria em casa, com amendoim sem sal, obviamente. Senão vai ficar ruim nesse bolo. Agora a gente vai misturar com uma espátula mesmo, não precisa mais da batedeira. Misturar até ter uma mistura homogênea. Quando estiver homogênea, a gente vai colocar numa assadeira untada. Eu untei com óleo de coco. Se a sua assadeira for bem antiaderente, talvez não precise untar com nada. Ou você pode usar manteiga também. Depois que estiver na assadeira, a gente vai levar ao forno pré-aquecido em temperatura média, cerca de 180 graus, até ele ficar assado. Então vai depender do seu forno, mas cerca de 20 a 30 minutos. Acredito eu que já vai ser o suficiente, até porque o bolo é pequeno. Mas você pode ir sempre fazendo o teste do palitinho. Pode ser que seja mais rápido, pode ser que demore um pouco mais para o seu bolo ficar pronto. Mas eu já volto com o resultado final. Foi super fácil fazer o bolo, apenas 3 ingredientes. Ficou no forno ligado por mais ou menos meia hora. Depois eu desliguei o forno e deixei ele lá dentro para esfriar naturalmente, para ele não murchar. E aí ficou assim. Ficou muito bacana o bolo. Ficou com um cheirinho de paçoca sensacional no ar. E eu cobri com pasta de amendoim e polvilhei um pouquinho de canela e de eritritol por cima. Para dar essa corzinha bacana que ficou aqui. E também para deixar a pasta de amendoim um pouquinho mais doce, que essa pasta de amendoim que eu tenho aqui não tem nenhum tipo de adoçante. Então para combinar mais com o bolo, eu pus um pouquinho de eritritol, mas é opcional. Então agora eu vou experimentar essa receita facílima de 3 ingredientes. Agradecer também a TudoLowCarb, que enviou para a gente os adoçantes e a farinha para fazer essa receita. Tem o link aqui na descrição. É só usar o cupom SRTANQUINHO para ter 10% de desconto na primeira compra. Nossa, ficou muito bom. Ele está bem fofo. A massa ficou bem fofinha. Ficou com um gosto de amendoim super gostoso, que já era o esperado. E a cobertura deixou ele úmido em cima, que também ficou perfeito. Mas essa cobertura é opcional. Você poderia não colocar nada se você quisesse um bolo super simples. Você poderia só polvilhar a canela e o eritritol, ou só a canela. Enfim, você pode inventar como você quiser. Poderia pôr ganache de chocolate, beijinho. Dá para inventar como você quiser. O importante é que essa base é super simples. Vão só 3 ingredientes. É bem barata de ser feito. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui no seu comentário. Fala que você gostou da receita. Ou comenta a outra receita que você quer que a gente faça aqui no canal. A gente está sempre tentando inovar e criar novas coisas. E a gente gosta de saber o que você gostaria de ver também. Então eu estou deixando um outro vídeo que o Guilherme gravou aqui do lado. É um vídeo que você vai gostar muito. E um tanquinho ali no canto para você se inscrever no nosso canal. Então a gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.